No Monumental, tua imensa torcida não é tão imensa assim, mas continua feliz. A exceção desses inclusos, para todos os outros 50 mil torcedores, o River já tem pose de campeão. A esperança dos argentinos está nos pés de Galhardo. É ele quem dá o passe para Sorin cabecear e fazer o estádio explodir. 1 a 0 era pouco e Galhardo enlouquece a defesa vascaína. Primeiro numa cobrança de falta. E aos 44, ele quase marca um golaço. Em todo o primeiro tempo, o ataque do Vasco se resumiu a este pênalti em Luizão, que o árbitro chileno Guido Aros não viu. Segundo tempo, agora é a vez do atacante colombiano Ángel infernizar o Vasco. Sorte que pontaria não é o forte dele. E a essa altura, o técnico Antônio Lopes, vendo seu time aquado, parecia se contentar com a decisão por pênaltis. Tira Luizão e Pedrinho e deixa Donizete sozinho no ataque. Até que Juninho, que havia entrado no segundo tempo, cobra a falta com perfeição. Um pernambucano arretado, calo monumental. Quase todo monumental. Aos 44 minutos, Sorin cabeceia na trave. Só um susto. Vasco classificado. Hora de comemorar. Hora de desabafar. Eu falei que tem que falar e depois que aconteceu o resultado. Ninguém ganha o jogo antes dos 90 minutos. Vamos ter fé que vai pegar um barco legal. E a onda vai levar a gente até lá, se Deus quiser, né? Claro, com certeza. E os tripulantes da caravela vascaína voltam ao Brasil confiantes em que as estrelas na terra vão brilhar e iluminar o caminho rumo às conquistas do ano do centenário. Pois bem, eu cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim que descobri 12 e 7 maios, navegar eu quero. Uma lua me ilumina.